Oi, tudo bem? Estamos em Terras Internacionais, que hoje eu tenho um casamento e é claro que a gente aproveitou de fazer umas comprinhas e agora eu tô me arrumando e resolvi gravar pra vocês como é que eu tô fazendo a maquiagem hoje e o cabelo também. Então vai ser um vídeo um pouco mais comprido porque eu vou começar do zero, né, meu cabelo já tá molhado. Já limpei o rosto com sabonete líquido. Esqueci de passar um hidratantezinho. Esse aqui da Neutrogena é bem levinho, dá pra passar antes da maquiagem, muito bom. Só não reparem na minha unha. Depois eu vou passar um extra brilho porque tá bem. Vou passar o extra brilho pra ver se eu consigo dar uma tapeada na unha. Esqueci de molhar a esponja, eu já volto. Primeiro, o primer. Preciso do espelho, também não tem esse espelho. Aqui tem o espelho, mas eu ia ter que ficar virada de costas pra janela. Não ia ser bom nem pro vídeo e nem pra maquiagem. Então, vou passar aqui só onde fica mais oleosa. Faz daquele dano que eu vou passar hoje. Bom, os barulhos que vocês estão ouvindo são do corredor, é do hotel, tá, gente? Então, essa história a gente tem como controlar. Eu acho que eu preciso de chacoalhar. É, esqueci de chacoalhar. Agora já foi. Agora eu estou reforçando as áreas que eu gosto mais de, um pouquinho mais de cobertura. Corretivo. Como esse corretivo é pra alva d'água, ele seca bem rápido. Então, eu estou passando e esfumando. Senão, não pode esperar muito tempo esse corretivo aqui, não. Senão, ele vai ficar meio pedaços sem espalhar, assim, sabe? Vamos passar o corretivo aqui na pálpebra. Bom, gente, tivemos os problemas técnicos com a câmera. Eu não sei até onde gravou, mas vou explicar rapidamente o que eu fiz. Passei o corretivo, selei tudo com pó e comecei a fazer o contorno com o Bahama Mama. É, o cartão tinha acabado a memória. Vou começar a fazer a sobrancelha. Vou usar esse lapisinho aqui também, da Makeup Forever. Vou usar essa pontinha iluminadora que tem aqui dentro da lapiseira. Vou usar a paletinha da Naked 3. Eu vou fazer uma mistureba de paleta, porque eu não decidi ainda o que eu vou fazer. O que eu estou usando, na verdade, não é tão importante. O importante é a técnica. Esse povo no corredor está fazendo muito valendo. Vou pegar uma paletinha da Tartalete. Eu vou usar essa cor aqui, que fica um pouco mais alaranjada na minha pálpebra. Primeiro eu venho aqui, no cantinho externo. Vocês podem ver que sempre que eu vou fazer um esfumado no meu olho, marcar a cúnca ou essas coisas, eu sempre faço com o olho aberto. Isso é para ver se a maquiagem está realmente aparecendo, né? Porque a gente que tem a pálpebra gordinha, não dá para fazer tudo de olho fechado, porque muitas vezes a gente pode não subir o suficiente para a maquiagem aparecer, ou chega perto demais da sobrancelha, que isso dá muito peso para a maquiagem. A gente chega muito perto da sobrancelha, entendeu? Eu tento limitar a minha maquiagem até onde aqui vai a sobrancelha, tá vendo? Essa voltinha aqui do osso é o limite da área onde eu vou passar sombra. Isso faz com que você aumente o olho, né? Você aumenta a área em que você esfuma a sombra, então o seu olho vai ficar maior. Eu vou passar até aqui, ó. Não esquecendo que a gente tem que fechar aqui, né? Não vai fazer reto. Vou pegar esse pincel aqui também a desfumar, e eu vou pegar essa cor de marrom café aqui, aqui no cantinho da paleta, e eu vou aprofundar um pouquinho com o cúnca. Aqui a divisão ficou um pouco marcada, então eu vou voltar com o pincel anterior sem nada. E vou espalhar aqui bem onde está marcado. Não vou espalhar tudo, senão eu vou cobrir a sombra anterior, e aí não é isso que eu quero. Pronto, já temos como que eu vou. É mais fácil invadir a pálpebra do que passar dela, senão você fica com uma parte aqui muito escura, sabe? Depois que a gente faz a primeira marcação, dá pra gente fechar o olho e marcar mais um pouquinho. Eu vou e volto várias vezes com a sombra, então por isso que eu tô demorando pra fazer essa parte. Agora eu vou usar essa cor aqui, que é um azul marinho bem escuro, tem uns brilhinhos também. Ele esfumado fica quase um preto. A gente vai trabalhar na parte aqui onde quase não tem sombra dentro da pálpebra móvel, tá? Então primeiro a gente vai dar umas carimbadinhas aqui. Eu tô com esse pincel de esfumar ainda menorzinho. Eu volto com esse pincel aqui sem nada. Eu vou dar uma leve espalhadinha, mas não muito. Só nesse primeiro terço aqui do olho, primeiro terço externo. Eu vou passar um pouquinho mais do terço, que daí eu vou fazer um degradê. Até aqui pode fazer bem esfumar. Tomando cuidado pra não invadir a parte do marrom onde eu tinha passado. Senão vai virar tudo um borrão só. Eu vou pegar esse pincel de corretivo bem pequenininho e eu vou cortar a minha pálpebra e fazer um cutículo. Só que não muito definido. Tá vendo que eu não subo muito, né? Não vou fingir que eu tenho uma pálpebra gigante também, né? Eu subo só o suficiente pra aparecer. Aqui como tem pouquinho produto agora, porque eu já dei uma boa espalhada no começo, eu só vou dar umas grandes batidinhas aqui porque eu vou esfumar outra sombra mais colorida. Enquanto o corretivo ainda está um pouquinho úmido, eu vou pegar esse azul aqui, esse azul, e eu vou passar no terço do meio do olho e eu vou fazer um degradêzinho aqui. só carimbar aqui, que aí o azul fica mais vivo. Eu falei que esse ia ser uma mistureba de paleta que vocês não iriam acreditar. Aí eu vou vir com essa paleta Vice 3 e vou pegar esse azul aqui, que ele é bem brilhoso, eu vou passar com esse pincel bem pequenininho aqui no canto interno do olho e eu vou dar uma esfumadinha porque eu tirei essa marca assim aqui. E pra iluminar no cantinho interno, eu vou pegar essa sombra branquinha aqui e eu vou dar um pontinho de luz só aqui no cantinho. Vamos repetir todas as mesmas coisas no outro olho. Agora o negócio é complicado, eu tenho que deixar o outro olho igualzinho esse, senão a gente vai ficar com dó meio esquisito, na verdade. Primeiro o azul marinho mais escuro, eu só preencho o cantinho externo e dou uma leve esfumada pra parte onde eu esfumei o marrom mais escuro, que tá marcado côncavo, né? Vou botar com o pincel de esfumar. Vou botar com aquela sombra clarinha que eu passei logo abaixo da sobrancelha, vou dar uma reforçada aqui porque às vezes a gente acaba passando a sombra em cima aí a gente melhora o degradê aqui. E aí faltou o branquinho no canto interno do olho. Ih, eu acho que eu me empolguei com o maquiagem, não tô fazendo nada muito, cheguei, agora ficou um negócio colorido. Mas tudo bem, vai tampar uma boa parte disso daqui. Eu vou fazer um delineado bem fininho, eu já volto, eu não sei se a câmera vai parar de filmar, mas eu geralmente demoro bastante nessa parte. Agora eu sou muito branca pra focar. Eu sou muito branca pra focar. Eu acho que eu pitei minha orelha de preto. Fiz o delineado. Deixa eu varrer aqui porque sempre fica um pouquinho de sombra, né? A gente pega um pouquinho com esse pincel de corretivo e eu vou passar aqui embaixo. E eu vou repetir mais ou menos as mesmas cores que eu passei no lado da parte de cima. Eu vou pegar esse pincel aqui que é pra esfumar, ele é chatinho. E ele é bem curtinho, ele é bem pequenininho aqui. Eu vou passar por toda a parte inferior dos cílios. E eu vou passar o azul escuro, aquele... esse daqui que eu passei aqui no cantinho. Aqui só no terço inferior. Esse daqui no canto externo. Agora eu vou passar esse daqui. Aí eu vou passar aquele azul mais claro que a gente passou no canto interno. Essa parte mais chatinha eu vou dar uma esfumada geral. Só que eu tô limpando aqui no... Eu tô limpando o paninho, né? Eu tô limpando o braço que é o que a gente tem pra hoje. Vou passar o lápis preto na linha da água superior. E na parte de baixo eu vou passar um lápis bege. Agora eu disse sempre. Corvex e rímel. Agora eu vou escolher os cílios. Eu não sei bem qual que eu vou usar. Será que eu vou experimentar? Esse daqui é da Minissot. Vamos ver se ele vai combinar com essa maquiagem aqui. Eu acho que eu vou usar esse daqui. Esse daqui é da Minissot. Ficou bonito. Eu vou colar os cílios e já volto. É melhor. Porque assim eu consigo olhar ali no espelho aqui atrás de mim. Porque senão eu vou ter que segurar o espelho com uma mão e colar com o outro e não tem muita prática. De blush eu vou usar esse Naked Flush. Eu vou usar só o rosinha porque eu já fiz o contorno, né? Dá uma caprichadinha porque eu sempre saio muito branca nas fotos. Girei um pouquinho o contorno. Volto aqui a finca de folhinha. Nossa, com essa base da Galevão é cheirosa, né? Pena que sai esse cheiro já. De iluminador eu vou passar esse daqui da MAC com esse pincelzinho aqui mais compridinho. Eu acho que tá meio escuro já, né? Eu já tô... Tô terminando. Pera aí. Eu vou passar aqui um pouquinho também na pontinha do nariz. Quanto mais fino você conseguir deixar essa linha de iluminador, você vai deixar o seu nariz mais fino. se você espalhar muito para os lados ele vai refletir mais luz e vai dar a impressão que o seu nariz é mais largo. Uh! Exagerei. É que a gente não enxerga que ele começa a mexer assim para a luz, ó. Né? E para os lábios eu vou usar um batom vou usar o que é da Sexy da MAC que é um nude pêssego. Acho que eu quero fazer um negócio porque você também tá fazendo um negócio. Vou pegar o iluminador com o dedo aqui e eu vou dar umas batidinhas nos lábios. Ah, não é muita diferença não. Agora eu vou maquiar minha mãe e daqui a pouco eu já volto fazer meu cabelo. Tchau! Tchau!